E aí, aqui é o Gabriel e no vídeo de hoje, galera, eu tô aqui com mais um vídeo da nossa série de notícias do Batman Arkham Origins. E, bom, vamos lá que tem muita coisa. Pra começar, por que não tem vídeo de notícia há muito tempo? Porque, cara, tava saindo notícia tipo... O Batman é o Bruce Wayne, tá? Então, não vale a pena. Não vale a pena fazer os vídeos. Mas, beleza, vamos começar aqui, ó. Seguinte, saíam imagens de um kit promo, né? Um kit de promoção, mais ou menos, pelo que eu entendi do Batman, tá? Eu vou deixar roubar aí algumas fotos e vou deixar também... Vou montar um pacote com todas as imagens e coisas que eu vou mostrar aqui, tá? Porque, tipo... Esquece o que eu falei. Eu vou deixar um pacote com as imagens pra download aí na descrição, beleza? O pacote inclui fotos do Batman fazendo uma vigilância, né? Dando uma olhada na cidade. Uma cópia do contrato de assassino, né? Tipo, Deathstroke, Bane e a galera lá. Os oito assassinos, né? A legião dos assassinos, na verdade. E, talvez, né? Para alguns, o mais interessante é um arquivo assinado pela policial corrupta, a comissária Jillian Loeb. 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 Sei lá, tá escrito aí na tela. Ela era corrupta também no filme do Franken Miller, que é o Batman Year One, ou Ano 1. E vamos para a segunda notícia. Lembra que no vídeo passado eu falei que talvez a DLC do Exterminador não fosse chegar até o Wii U? Então, essa semana... Puts, agora eu esqueci o nome do cara. O Eric Holmes. Lembrei. O Eric Holmes, aquele que apresentou o Batman também lá na E3, ele publicou no Twitter dele que sim, a DLC vai chegar ao Wii U. E agora eu faço a pergunta. Se você tiver um Wii U, muita pouca gente tem Wii U. Quase ninguém tem Wii U. Mas, se você for uma dessas pessoas que tem Wii U, vai jogar o Origins nele ou vai comprar para o PC ou console? Ou você que vai comprar um Wii U? Vai pegar alguém? Escreve aí nos comentários. É aí agora de fundo, tá? Essa imagem não vou deixar para download para quem quiser. Tem uma imagem de alta qualidade da skin do S-Bats para o Batman Arkham Origins. Essa skin é a exclusiva do P3, né? Porque o Origins foi apresentado na conferência da Sony, então eles fizeram esse traje exclusivo. Para quem não sabe o S-Bats, ele é de quando o Azrael, o mesmo carinho que a gente encontra no Batman Arkham City, é quando ele usa uma roupa de Batman, porque o Batman tá... É quando ele foi aleijado pelo Bane. E aqui tem a outra imagem de alta qualidade do Batman da época do Adam West, tá? Que também é exclusivo do P3 e esperamos que vamos começar a ver alguns DLC que todos possam desfrutar, né? PC, Play 3, Wii U e PC 360 e tal, todas as plataformas durante o verão, tá? Então, provavelmente, por lá, seja liberadas as outras DLC. E é o seguinte, galera, tem uma entrevista lá que o Arkhamverse, né? O Universo Arkham, fez com o Larrick Rydolfs. Sei lá como vocês falam no mundo, cara, mas tá aí na tela. E eu vou traduzir, tá? Para vocês. Não vou usar o Google Translator, né, cara? Porque ele traduz tudo errado, eu vou traduzir. E eu acho que... Não sei se eu vou, tipo, falar em vídeos separados só os pontos altos, assim, digamos, da entrevista. Ou se eu vou deixar por download para quem quiser ler, tá? Provavelmente eu faço o vídeo, beleza? E boa notícia para a galera do PC. E, galera, seguinte... A NVIDIA liberou que o Arkham Origins vai ter suporte ao GPU 5X, o DX11, o Tessellation e o TXAA. Beleza! Foi confirmado alguns dubladores e compositor, e o compositor, para o Origins, tá? Para o Batman Arkham Origins. Foi anunciado que o compositor de música, obviamente... Não, não, não. O compositor do game é o Christopher Drake, tá? Ele foi confirmado pela Warner Bros. O JB Blank também foi confirmado como a voz do Bane. Juntamente com o Nolan North como pinguim. E Brian Bloom como máscara negra. Confirmado por Ben Matts durante uma demonstração da gameplay do Arkham Origins. E, pelo Twitter, Christopher Drake irá compor todas as músicas do Batman Arkham Origins. Christopher Drake que já trabalhou em músicas no passado, né? Músicas do Batman no passado. Ele marcou no recente Injustice, Gods Among Us. E nos filmes Batman Year Run, né? Animações, no caso. Batman Year Run e Under the Head Hood. O JB Blank vai interpretar o Alfred, o Bate-Computador e a Decay na próxima série de TV. Cuidado com o Batman. Ou a... Cara, essa série vai estar foda demais. Vou deixar rolar aí um pouquinho do teaser que saiu. Que é a série Beware the Batman. Que tá foda demais, tá? Ahn... A Warner Bros. também divulgou mais seis novas screenshots do Arkham... Arkham do Batman Arkham Origins Black Gates, tá? Vou deixar vocês rolar aí na tela enquanto eu vou falando as outras notícias. Um, back to the труx... Um, um, um... Um, dois, prox-foda Legenda por Sônia Ruberti